Olá, eu sou a Bete Infante e mais uma vez aqui com vocês no Encontro com Deus. E hoje para falar de algo que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você e para todos nós. Desafio. Quem não passa por desafios? Por situações que quando nós paramos para pensar, nós pensamos assim, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que é possível? Ah não, como diz um ditado popular aí, é muita areia para o meu caminhãozinho. Será que você está passando por isso? Pois bem, eu quero te contar um trecho na Bíblia que está lá em Josué, principalmente no primeiro capítulo. E ali existe a história de alguém que estava substituindo Moisés. Moisés era morto, Moisés conduziu todo o povo hebreu pelo deserto e chegou a vez de Josué substituí-lo. E Josué, como a gente diria aqui no nosso popular, tremeu na base. Mas aí, o que Deus disse para ele? Disse que ele não temesse, que ele não se espantasse, que ele não se atemorizasse, porque Deus seria com ele em todo lugar onde ele estivesse, por onde quer que ele andasse. E eu te pergunto, será que esse é um privilégio só de Josué? Primeiro, será que só Josué teve que assumir um desafio difícil para ele? Será que só Josué sentiu que talvez aquilo fosse demais? Ocupar o lugar de alguém tão importante na visão dele? Será que só Josué temeu se ele seria capaz de dar conta do recado? E será que só para Josué, Deus teve essa atenção, esse carinho, essa bênção de dizer que ele não precisaria temer, porque ele estaria com ele durante todo o tempo, em todos os lugares onde ele estivesse? Bom, se nós formos nos apegar à Bíblia, e é da onde nós queremos, é da palavra que nós queremos, nós entendemos que Deus não faz excepção de pessoas. Então, a mesma bênção que ele teve para Josué, ele tem para mim, ele tem para você. Ele não nos fez com espírito de medo, ele não nos fez para nos deixar sozinhos diante das situações de desafio. Ele não permitiu que nós chegássemos até onde nós chegamos, para depois nos abandonar. Então, eu quero te dizer o seguinte, você hoje pode estar passando por uma situação desafiadora na tua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida social, na sua vida emocional, e eu te digo, aonde quer que você for, não importa o quanto você possa estar preocupado com tudo isso, Deus está com você, e ele está te dizendo, não tema, não se espante, eu estou com você, por onde quer que você vá. Ele está te dando força, ele está te dando coragem, ele está te dando ânimo. Tenha fé, acredite, peça a ele, peça a Deus no nome de Jesus, para que ele esteja com você nessa situação, seja uma entrevista por onde você vai passar, seja uma cirurgia, um tratamento médico, uma situação conjugal, eu não sei, mas Deus sabe, e você sabe que situação é essa. E é isso que ele tem para te dizer, como ele disse para Josué, não tema, não se espante, eu estou com você por onde quer que você for. Deus te abençoe.